Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje, aquele assunto, tá, doloroso, aquele assunto, às vezes, triste, né? Se é doloroso, muitas vezes é triste também. Aquele assunto que, às vezes, a gente se omite, não quer comentar, não quer falar. Mas vamos falar do divórcio. Vamos falar do divórcio. É uma parte que dói, que macula. Tem outro vídeo meu que é um sucesso. As pessoas veem bastante, dando recomendações acerca do divórcio, sobre como se conduzir. Eram duas vidas, estavam ali plenas, um dia se conheceram, vindo de duas famílias, eu digo assim, duas famílias distintas, com costumes diferentes, com educações diferentes, com visões diferentes, e aquelas vidas se encontram. E vivem aquele amor lindo, aquele amor maravilhoso. E um dia, alguém se ajoelha diante do outro, que agora tá uma moda, né, de pedir um casamento desta forma. Ele se ajoelha diante dela e, minha filha, eu quero você como minha esposa. Aceita casar comigo? Faz uma viagem, né, pra Londres, para a Disney. E faz uma viagem, dizia, eu quero casar com você. Você aceita casar comigo? É a coisa mais linda, né? É emocionante. O amor é lindo, gente. O amor é maravilhoso. O amor é lindo. Não me imagino sem viver sempre um grande amor, tá? Mas vamos cá. E ali, ou então o contrário. Ela, ousada, destemida, né, como eu, quem sabe, ela vai lá e ela pede o rapaz em casamento. Eu quero casar com você. Né? Eu quero namorar com você. Então, aquela coisa linda, ele aceita, ela aceita, eles se casam e vivem aquele momento lindo, aquele momento sublime, aquele momento, né, como fala o rei Roberto Carlos, que o côncavo e o convexo, eles estão ali, olha, eles se... Entram numa sintonia linda, maravilhosa. Só que um dia, o que é que acontece? Essa relação rompe. Um dia, essa relação, ela esgota. Um dia, essa relação termina. E, geralmente, o que acontece? Alguém vai. Do lado de cá, alguém fica. É doloroso para ambos os lados. Sei bem o que é isto. É doloroso. Mas, você entende que tem uma vida, né? Você tem que sobreviver. Sobreviva. E tem que tomar os rumos de sua vida. E eu trago para você hoje o caso daquela mulher, que ela era uma executiva. Ele, quando a conheceu, ela era uma executiva, trabalhava numa multinacional, tinha um histórico de vida e tinha uma profissão em ascensão, ou seja, em crescimento, e que ela iria, fatalmente, ela iria chegar em algum lugar. Mas, ele, um pouco enciumado e ela, totalmente ali receptiva, e para agradá-lo, ela aceitou, ele chegou para ela, eu quero ser só dona de hoje em diante, apenas dona de casa. Você vai cuidar de mim e dos nossos filhos. Pois não, meu bem. Tem coisa melhor? Ser dona da minha casa, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, dos nossos filhos, e cuidar do nosso lar, do nosso ninho. E casam. E vivem aquele sonho maravilhoso. Passam-se alguns anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, por exemplo. Aquela senhora, quando eu conheci, ela tinha 30, agora ela está com 50. E ela parou no tempo, parou na estrada. Agora, se divorciam. Como é que fica a questão? Ela tem uma profissão lá atrás. Lá atrás, ela era, quem sabe, uma advogada. Militante, atuante, engajada. E ela foi, ela tornou-se uma mera dona de casa. Para, ali, e não houve nenhum tipo de coação. Houve, ela foi por livre e espontânea vontade. Não, eu quis ser dona da minha casa, eu quis cuidar dos nossos filhos, eu quis cuidar do meu esposo, cuidar da minha casa, não me arrependo. Só que, você entende que ela parou no tempo, ficou lá, 20 anos, 30 anos. Agora, esse cidadão resolve deixá-la e vai casar com outra pessoa, vai ficar com outra pessoa, tá? Como é que fica a questão? Vamos falar agora do que efetivamente importa, a questão financeira. Essa mulher precisa refazer a vida, tá? E o que é que os tribunais têm entendido? O que é que o tribunal tem entendido? Dependendo do tempo, tá? Dependendo do tempo, o tribunal vai estipular um período para aquela pessoa refazer a sua vida. Você entende que ela, com 30 anos, ela tinha uma expectativa de vida, ela tinha uma qualidade de vida, ela tinha uma saúde, ela tinha um dinamismo, ela tinha... Ah, eu falei que ela estava em exceção. Ela agora, com 50, não, com 60, ela agora com 60 anos, você acha que ela tem o mesmo, a mesma visão lá de trás, a mesma condição de adentrar, retornar a adentrar no mercado? A questão do etarismo, do ageísmo, o que é isto, doutora Fátima? Tem até uma aula minha que eu falo sobre isto, tá? Tem um outro vídeo que eu falo sobre o ageísmo. O ageísmo é aquela questão de ser discriminada pela minha idade. Ah, eu tenho 60 anos, eu começo a ser discriminada pela minha idade. Não, eu não posso trabalhar aqui, porque eu tenho 60 anos, o quê? Eu sou um bom incapaz, né? Eu digo assim, o presidente dos Estados Unidos é um homem com 80 anos, está aí, em plena atividade. Então, não tem essa questão de, ah, porque eu tenho idade, ah, eu tenho 60 anos. Sim, casando, descasando, vivendo. Tem a questão agora do divórcio grisalho, que é isto que eu estou falando, é o divórcio grisalho. O que é isto? É o divórcio já na terceira idade. Você entende que é bem mais difícil essa mulher se recolocar no mercado? É bem mais difícil. Mas você entende que também não é impossível? É, não é impossível. Então, o que é que o tribunal... Agora, isso é muito delicado, muito milindroso. O que é que os tribunais estão entendendo? Cada caso é encarado de uma forma peculiar. E se aquela pessoa, nesta mesma idade, hoje com 60 anos, ou 70 anos, ela não estudou tanto, porque ela foi toda a vida dona de casa, e ficou cuidando da casa, enquanto que o marido grandeou, conquistou, tornou-se um auto-executivo, viajou o Brasil e o mundo, ela estava acostumada a acompanhá-lo naquelas viagens e tal. O que é que o tribunal vai dar para esta mulher? Ora, o tribunal vai manter o status quo, o status quo que ela tinha outrora. Outrora, não, tem um cumprimento que você não estudou? Sim, mas eu estava ali acompanhando. E tudo que nós conquistamos. Então, além da partilha, tem a partilha dos bens, além da partilha, dependendo do regime de casamento, além da partilha, tem a questão de ver como fica a pensão para esta criatura. Como é que fica a situação da pensão? Ela é analfabeta, semi-analfabeta, porque ficou vinculada para amar, cuidar do lar, do esposo e dos filhos, e que ela fez com toda a destreza. Ela dedicou toda a sua vida. Agora, na velhice, na terceira idade, nos cabelos já grisalhos, ela vai amargar mais este sofrimento. É claro que os tribunais estão inclinados a protegerem esta pessoa. Mas você entende, por exemplo, casei com 30, divorciei com 40, eu estou na flor da idade. Divorciei com 40, parei de trabalhar com os 30 que o marido pediu. Parei de trabalhar. Fiquei sendo a madame dele, dentro de casa, cuidando dele e dos filhos do lar, e cuidando de mim também. Mas eu não estudei mais, eu não trabalhei, eu não me envolvi com mais nada. Você entende que essa pessoa também precisa de um plus para retornar ao mercado? Sim. O que a justiça está dando? Um ano, dois anos, uma pensão, por um período determinado. Para quê? Para que aquela criatura que ficou, eu fiquei ali abandonada, eu que fiquei, eu me restabeleça e possa tornar a adentrar no mercado. Eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso retornar ao mercado, eu preciso me capacitar, eu preciso acompanhar as tendências da minha faixa etária e retornar ao batente. O que não pode. Ou o contrário, com 20 anos, divorciei com 30, na flor da idade. Mas passei 10 anos ali sem fazer nada. Eu posso requerer pensão ad perpétum, até eu morrer. Eu pedi pensão para o meu ex-marido, fatalmente, essa pensão será negada. Independentemente do tempo, eu passei mais ou passei 10 anos só sendo dona de casa, para ele estudar, fiquei numa pior. Pouco importa. Ele vai dizer assim, toque sua vida, estude, se programe, se prepare, se capacite, enfrente aí o mundo. Como eu falei há pouco, tem várias autoridades que são setentões, oitentões, tá? Eu vi agora, achei lindo, não é? Um ator americano, ele com 83 anos e ele vai ser pai. A mulher dele tem 54 anos, tá? Não, 54 anos de indiferença de idade dele para a esposa dele que vai ter um filhinho agora. Tá vivendo, gente? Ele tá vivendo, com 83 anos ele tá fazendo filhinho, tá? Ele tá vivendo, ele tá ali, agindo. Então, nada de parar no tempo. Nada de dizer, ah, porque eu já tenho essa idade, tô inutilizado, tô inutilizada, tô isso, tá aquilo. Não, 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 tá? As coisas acontecem. Os grandes líderes, eles estão aí, são com 80 anos, 70, 80 anos, eles estão trabalhando, eles estão operando, eles estão ali fazendo as suas, as suas, as suas atividades, tá? E um fenômeno que tem acontecido e que não era. Isso entristece, tá? Porque eu digo assim, o casamento é um ato, eu entendo como uma coisa divina. O relacionamento conjugal é algo maravilhoso. É química, né? É algo que sai do corpo de um, entra no corpo do outro, é lindo, é maravilhoso, é emocionante. E de repente, essa química acaba, tá? E alguém vai, e alguém fica. E quem fica, aí eu vou ficar, aí eu vou amargar um prejuízo? Não. Você vai, a gente vai sentar, vai conversar, vai chorar com você, vai lamentar com você, tá? Vai lamentar, mas depois vai tocar no seu ombro, e vai dizer, pois é, mas a vida continua, tá? A vida continua, enxuga a lágrima, enxugando a lágrima e caminhando. Então fica aí. E este é o viés do advogado militante na esfera das famílias. Ele tem que ter essa sensibilidade, tá? Essa sensibilidade, pra ouvir, pra ser um bom ouvidor, pra ser um bom conselheiro, enxergar na real mesmo, tá bom. Mas vamos tocar a vida? Lembra que você também tem uma vida? Ah, você já percebeu como você também é bonito e é bonita? Que tal? Já percebeu que pode ter alguém olhando pra você, ao seu redor? Você já contemplou a sua beleza no espelho hoje? e você dá uma levantada no ego da pessoa, pra pessoa ter uma autoestima elevada. E ali a pessoa vai, tá bom. E eu sempre gosto de escutar assim, quem perdeu foi ele, quem perdeu foi ela. Eu sou uma joia de ouro, eu sou uma joia preciosa. Alguém perdeu, alguém deixou um ouro em pó aqui. Eu sou ouro em pó, gente. Eu sou ouro em pó. Então assim, a autoestima elevada. Porque a partir deste momento que você tem essa autoestima elevada, você se autoconhece, você vai ter piedade de aquela pessoa que lhe deixou. Tá bom, deixou. Não sabe ele o que perdeu. Não sabe ela o que perdeu. E ali na frente, e eu vejo isso todo dia, tem alguém esperando pra dar um abraço, pra dar um cheiro, pra ficar junto, tá? E eu digo agora, agora como advogada, eu digo, a gente como advogado, a tudo avalia, e a tudo anuncia ao poder judiciário. A tudo anuncia. Pra quê? Pra que haja vidas felizes. A gente tá aqui pra promover o quê? Promover a conciliação, promover a harmonia, promover o amor. Mas se de repente acontece isso, o direito, olha, o direito, ele precisa ser observado. Então fica aqui para aquela questão do divórcio grisalho. Pode acontecer? Pode. Tá modal? Está. Está modal? Sim. Tá? Mas todos os dois, todas as duas partes, podem refazer suas vidas. E na questão financeira, na questão da pensão, cada caso tem a sua peculiaridade. Cada caso. E os mais comuns, eu já trouxe pra você aqui uma ideia do que o STJ e os próprios tribunais estão entendendo na atualidade. Tá bom? A regra mesmo? Ah, vai ser feliz. A regra é ser feliz. Tudo de bom pra você? Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Vou deixar o link aqui do outro vídeo. É um vídeo que é um sucesso. As pessoas gostam muito, bastante de ver. Tem mais de 13 mil visualizações. Eu gosto. Naquele dia estava inspirada. Falava, botava a mão no queixo, fazia isso. Vou deixar aí pra você ver. E eu mesmo, de vez em quando, eu gosto de ver aquele vídeo. eu estava tão bem naquele dia. Estava linda. Estava maravilhosa. Como eu estou me sentindo hoje. Então, é o recado que eu deixo pra você. A vida segue. Né? A vida louca, a vida segue. A vida anda, a roda gira e você tem que estar antenado com as nuances, com as tendências de tudo que está acontecendo. Um abraço pra você. Curta, compartilhe e já te inscreve no canal. Tchau.